Olá, olá, seja bem-vindo. Hoje é terça-feira novamente, terça-feira é dia de perguntas e respostas aqui no nosso canal no YouTube. E hoje eu não vou responder a uma pergunta, mas a várias perguntas. Na semana passada eu ministrei uma palestra no congresso online de professores particulares organizado pelo Vinícius Diamantino, que é, não é, o criador do site De Prof Pra Prof. Eu vou deixar todos esses links aqui, você vai poder, então, descobrir um pouco desse congresso. Foi excelente, eu gosto muito de participar desses congressos porque a gente conhece outras pessoas, a gente vê outras palestras e também está em contato com as pessoas. E eu gosto, justamente, sempre de estar presente, de alguma forma, dentro dessa palestra. E, justamente lá, eu pude acompanhar as pessoas pelo chat, ou seja, enquanto a palestra estava acontecendo, elas podiam conversar comigo pelo chat. E eu vi que tinha muitas perguntas, muitas perguntas muito pertinentes e são algumas dessas perguntas que eu quero responder aqui hoje, ok? O tema da palestra foi empreender ensinando online, desafios e possibilidades para professores. E as perguntas foram, realmente, perguntas de professores, ou seja, perguntas muito relevantes. A grande preocupação das pessoas é justamente quando elas pensam em um curso online assíncrono, como são os cursos na UDM, por exemplo, como são os meus cursos. As pessoas têm um pouco de resistência e eu posso compreender perfeitamente, principalmente para quem é professor de idiomas, por exemplo. Nós vamos centrar hoje aqui um pouco nos professores de idiomas porque, justamente, a maioria dessas questões eram de professores de idiomas, ok? Mas são questões gerais também. E, justamente, a primeira grande questão é a questão da interação. Existe interação entre professor e aluno quando as aulas são gravadas, quando existem videoaulas? Sim, existe. As pessoas podem achar até um pouco estranho e a gente acha estranho mesmo quando a gente ainda não começou a fazer isso, não é? A criar os seus vídeos. Algumas vezes eu tenho aulas, eu dou aulas particulares por Skype também e é muito, é sempre muito legal porque as pessoas dizem para mim, Leila, mas eu já te conheço, não é? Eu sempre peço para as pessoas dizerem, não é? Para fazer, se ela quer saber alguma coisa de mim, elas me dizem, não, Leila, mas eu já te conheço, eu te vejo todos os dias. E é exatamente isso. Na verdade, a gente precisa achar uma possibilidade de se comunicar com os nossos alunos. Evidentemente, nós não vamos conseguir alcançar todos os alunos, ok? Porque, justamente, que essa era uma outra questão, as pessoas aprendem de uma forma muito diferente. E, assim como na sala de aula, nós temos uma sala de aula com 30, com 40 alunos, assim como você vai ter dentro da sua sala de aula alunos que você nunca vai atingir, por quê? Porque ele não está interessado na disciplina, porque, na verdade, ele não gosta de você, ele não quer estudar, ele tem outros problemas, ele quer só tirar a notinha ali para passar e pronto. Os problemas que nós temos online são os mesmos problemas que nós temos na sala de aula, na verdade. E, é claro, mais uma vez, esses problemas serão os mais diferentes. Uma outra coisa, né, e se a gente centrar agora no problema do ensino de línguas estrangeiras à distância, uma, não é, um grande desafio, por exemplo, é justamente corrigir a pronúncia e corrigir a escrita. Bom, se você tem um curso, não é, se o seu curso já está pronto, ok? Seu curso está pronto, é um curso de videoaulas. Você tem, sim, a possibilidade de gravar um vídeo explicando ou, não é, de colocando uma situação linguística e você pode criar exercícios para os seus alunos. Assim como você cria exercícios de gramática, não é, certo ou errado, ou para ele completar com verbo, ou para ele ler e responder o que ele entendeu. Tudo isso você vai poder criar também online. Todos esses exercícios são possíveis também online. É claro que, quando nós criamos cursos assíncronos, o nosso intuito é fazer com que o aluno possa aprender sozinho, praticamente sozinho, não é, assistindo às aulas, fazendo seus exercícios. É claro que você pode corrigir a redação dos seus alunos, é claro que você pode. Você pode criar, por exemplo, uma tarefa onde ele precisa escrever um pequeno texto e ele pode enviar esse pequeno texto para você via documento doc ou simplesmente colar e você vai corrigir. Não existe essa dificuldade de corrigir a redação, não existe. É mais trabalho para você, simplesmente, ok? Mas é o mesmo trabalho que você teria na sala de aula, só porque, provavelmente, você não vai pegar uma caneta vermelha e vai escrever, você vai escrever no seu teclado, ok? Para corrigir a pronúncia. A pronúncia você pode corrigir de diferentes maneiras também. Nós vivemos em um mundo completamente digital e assim como você vai gravar os arquivos digitais para os seus alunos, eles também podem fazer isso. Existem, inclusive, vários sites onde você já pode testar a pronúncia, não é? Onde as pessoas podem exercitar a sua pronúncia sem que o professor esteja ali. É claro que isso tudo está tirando, não é? Esse lado pessoal da língua, é claro que está. Mas se você pensar bem, uma língua se aprende em diferentes formatos e de diferentes maneiras. Nós nunca, nunca vamos falar uma língua no seu completo, na sua perfeição, digamos assim. Até porque a língua é viva e varia, ok? Eu sou professora de línguas, então eu estou falando isso com uma certa experiência. Não só no ensino de línguas estrangeiras, como também aprendendo uma língua. Eu falo duas línguas estrangeiras, eu vivo em duas línguas estrangeiras. E, então, não é? Eu posso dizer isso com bastante facilidade. Então, voltando à questão das línguas, não é? O que você pode ensinar na sala de aula? Você pode ensinar o aluno a se expressar oralmente, não é? Você pode ensinar o aluno a ler, a entender. Você pode ensinar o aluno a ler em voz alta. Você pode ensinar a falar, mas você não pode prever, de qualquer forma, todas as situações. Você não pode prever para onde o seu aluno vai e como será falado. Eu sou professora de francês, por exemplo, ok? Se o seu aluno vai para Paris ou vem aqui para o meu lado, para a Alsácia, é completamente diferente o que ele vai aprender, o que ele vai falar e o que ele, como ele vai responder a cada uma dessas pessoas. Então, pense que, de qualquer forma, essa totalidade você não vai conseguir abranger. Também não nas suas aulas particulares, também não nas suas aulas presenciais. E aqui é mais uma questão, que tinha sido também abordada com muita pertinência. Cada aluno aprende de uma forma diferente. E é exatamente isso online também, ok? Existem os alunos que precisam desses exercícios. Existem alunos que precisam decorar algumas falas para que eles saibam falar. Existem alunos que precisam entender a estrutura da língua para começar a falar. Eu sou uma dessas pessoas, por exemplo. Eu preciso entender a estrutura para começar a me ensaiar. Eu não aprendo somente ouvindo o que as pessoas estão falando. Eu tenho que entender como isso funciona. Existem muitos alunos assim. Existem alunos que aprendem como criança, que aprendem naturalmente, que aprendem escutando e reproduzindo. Elas são corrigidas pelas outras pessoas, como as crianças são corrigidas pelas mães, pelos pais. E assim elas aprendem a falar. Mas, além disso, ainda existem vários níveis de proficiência de uma língua. Na nossa língua materna é a mesma coisa. Saber falar uma língua não quer dizer saber se expressar corretamente nessa língua. Não quer dizer saber ter um nível de proficiência de leitura, de compreensão. Então, claro, todos esses níveis, todos esses sentidos precisam ser abordados. E pense bem, um aluno que procura um curso online assíncrono é completamente diferente de um aluno que procura uma sala de aula, que também é completamente diferente do aluno que procura um curso de línguas em uma escola famosa, que também é completamente diferente do aluno que procura um professor particular. Então, é claro, existem, os alunos aprendem de forma diferente, as pessoas querem coisas diferentes, exatamente, e é exatamente por isso que você, professor, pode ter um curso online, pode dar aulas particulares e pode dar aula em escola. Você não precisa escolher um, somente um lado. Você pode criar um curso e deixar um curso pronto? Pode. Você precisa fazer isso? É claro que não. Essa é uma opção, não é? Essa é uma opção. No sábado, por exemplo, eu fiz uma aula, não é uma aula, uma aula consultoria, mentoria, com uma das minhas alunas, que é aluna de um dos meus cursos assíncronos, ou seja, esses cursos que estão prontos na BDM, ok? E eu ofereço para os meus alunos a possibilidade de ter uma aula exclusiva comigo, uma aula particular, ok? Eu não gosto de chamar de mentoria nem de consultoria, porque senão fica aquela coisa muito... Eu gosto de dizer que é aula particular, tá bom? Então, justamente em uma dessas aulas, ela é professora de inglês, ela tem vários, ela dá aula em várias escolas, e justamente o que ela sentiu? Os alunos dela são a maioria, ela tem desde criança até adulto, mas a maioria é adulto e é nos adultos que ela quer se entrar, na verdade. O que ela notou? O que todo mundo nota? É que um aluno que paga uma aula particular, ele quer... o que ele quer? Ele quer falar. Ele quer falar se esquecendo que ele precisa também conhecer a estrutura da língua para que ele possa falar. Então, qual é a ideia dela? Justamente porque os alunos, quando os alunos contratam uma aula particular, eles querem somente falar, mas ela sabe que eles precisam também aprender gramática, aprender compreensão de texto, aprender leitura, aprender isso e aquilo. Então, o que ela pretende fazer? Ela pretende criar cursos online prontos, não é? Assíncronos. Justamente para ensinar essa parte que os alunos não querem aprender com ela, pagando muito mais, não é? Por uma aula particular. E com isso ela consegue o que? Ela consegue matar dois coelhos com uma cajadada só, digamos assim, ou ela consegue justamente oferecer dois serviços que são complementares e que são necessários para os seus alunos. Então, ela pode muito bem, por exemplo, para alguém, para um aluno que contratou um pacote de 10, de 15, de 20 horas particulares, por que ela não pode oferecer o curso online que já está pronto como bônus para isso, como incentivo para a pessoa? Porque ela pode continuar estudando com você mesmo enquanto você não está ali do lado dela. E por outro lado, o que ela pode fazer também? Ela pode ter esses alunos que chegam até ela através da OIDEM, no caso, da plataforma ou qualquer outra plataforma, gente, ok? Eu uso a OIDEM como exemplo porque é a plataforma que eu uso, mas existem centenas por aí. Então, pode também acontecer que o aluno chegou primeiro lá naquela plataforma, teve as aulas de gramática ou de sei lá o quê, não é? Então, gostou de você, gostou de como você ensina e ele precisa agora de umas aulinhas de conversação. Então, por que essa pessoa que já conhece você, que já sabe como você ensina, por que essa pessoa não vai contratar você? E você não vai dar aula, então, por Skype para ela? Ok? A grande vantagem de oferecer um curso assíncrono é que ele está pronto, que ele vai continuar, ele pode acontecer a todo momento, sem que você esteja presente na sala de aula. É um outro formato de aula, é claro, é um outro formato. Mas o aluno que procura um curso online também é um aluno diferente do aluno que quer uma aula particular com você ou de um aluno que procura uma escola de línguas para ter aula em um grupo, por exemplo. Na questão do aprendizado de línguas, eu, como professora e como aluna, digamos assim, eu prefiro as aulas presenciais em grupo, não aula particular. Eu gosto de aprender as coisas que precisam ser automatizadas, eu gosto de aprender sozinha, não é? Eu gosto de estudar gramática, estrutura da língua, eu gosto disso, ok? Mas, é claro, para essa questão da conversação, essa questão da discussão, do contato, da vivência da língua, isso é muito mais interessante em um grupo. Mas, mais uma vez, são objetivos educacionais completamente diferentes, ok? Bom, eu acho que as questões principais foram, já foram respondidas aqui, não quero deixar esse vídeo, não quero fazer com que esse vídeo vire uma nova palestra. Então, se você tiver alguma questão ainda nesse sentido, nessa questão educacional, didática do ensino à distância, então, deixe seus comentários aqui. Eu tenho um vídeo também, vou deixar aqui para você no final, que fala sobre os diferentes, não é? Os diferentes alunos, quem é o aluno do ensino à distância. E, é claro, se você quiser dar os seus primeiros passos na criação de cursos online, de cursos assíncronos, é muito importante que você tenha essa experiência como aluno também. Para você ver como você mesmo aprende, se isso é bom para você mesmo. Porque, quando a gente tem uma resistência muito grande a um tipo de aprendizado, quando a gente mesmo não consegue aprender com isso, então, a gente não precisa necessariamente querer ensinar assim. Existe espaço para todo mundo, existem várias possibilidades de empreender ensinando, também empreender ensinando online, porque suas aulas podem ser por Skype, suas aulas podem ser como você bem entender, não é mesmo? A criação de um curso online pronto é só mais uma possibilidade. Então, se você quer dar os seus primeiros passos, você quer entender um pouco do ensino à distância, você pode começar, por exemplo, com o meu curso, que se chama também Empreender Ensinando Online, é um mini curso gratuito, é pequenininho, você vai ter assim, é só para você ter uma experiência. Também, procure outros cursos com outros professores, tem muitos cursos gratuitos, que você pode fazer só para você ter uma noção de como é e para você ver como são diferentes as maneiras de ensinar online e para você descobrir outras coisas. Para que você saiba, no final, se isso é para você ou não, porque não existe, como eu já falei, não tem problema nenhum de não ser para você. Então, eu tenho um curso aqui, esse curso mini curso gratuito, faça isso e se você gostar, convide outras pessoas, convide outras pessoas para participar. Se você não assistiu a palestra, também eu vou deixar aqui no final deste vídeo um link para você assistir a palestra, um pedaço, na verdade, da palestra que eu publiquei aqui no YouTube também. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e assine também o canal para não perder mais nenhuma novidade por aqui.